E aqui chegamos na parte do sorteio da batalha, o sorteio que terá 4 grupos, grupo A, B, C, D, em que as cabeças de cartaz são Braza, GMC, Jocal e Valdimar. Esse sorteio que ditou aqui as batalhas, batalhas que vão começar já dia 16. E para esse sorteio nós temos do grupo A, Braza vs. Dar Invencível. Braza vs. Dar Invencível é que é uma batalha dope, uma batalha pesada. Dois gladiadores que são bons são Brazas, mas aqui o Braza parte com uma ligeira vantagem. Terencio MC vs. Lutonado Vítio. Terencio MC, vou ser sincero que o Terencio MC eu tenho sentido ele numa fase muito decadente ou descendente. Já não é o mesmo Terencio de há 3, 4 anos atrás em que nos brindava com barras completamente pesadas e era candidato. Terencio baixou muito de nível e Lutonado Vítio era um novato. Então, possa ser que esse novato também surpreende ou não, não sei. Mas será uma batalha completamente dope. Filantrópico vs. Panslanero. Aqui vamos ter uma revanche. Filantrópico vai ter a oportunidade de poder vingar-se aquilo que passou na temporada anterior. Ou então o Panslanero vai fazer um bicho no filantrópico, não sei. Vimos a batalha passada como é que foi. Foi completamente pesado. Os dois gladiadores estiveram equilibrados. Equilibrado, mas claro, um sentido mais para o Panslanero. O Panslanero esteve um pouco melhor e venceu a batalha, com certeza. Mil Giga vs. Lubinguela. Mil Giga. Mil Giga é um gladiador top. É sempre um gladiador que nas temporadas vai longe. Chega sempre nos quartos de finais por aí. E Lubinguela é um novato. Vamos lá ver como é que vai ser. Mas aqui o Mil Giga já parte com uma ligeira vantagem. Grupo B, GOMC vs. Charles Nunes. GOMC. GOMC, acho que não dá para falar muito da GOMC. GOMC, acho que atualmente é das gladiadoras com mais batalhas, com mais clássico disponível. Charles Nunes é um novato que está a tentar se afirmar. Temporada passada foi derrotado pelo Valdemar e aqui pela GEO. Azar desse rapaz. De uma forma, direita ou indireita, se encontrou com dois finalistas. E vamos lá ver. Boa sorte para o Charles Nunes. Tio Nunes vs. Nobar. Uma batalha para novatos. Dois novatos. E vamos ver o que esses dois podem nos proporcionar. Mas acredito que vai ser uma batalha dobro, pesada. Colombiano vs. Mafia. Um novato dessa temporada com um novato da temporada anterior. Mafia é um bom gladiador. Já mostrou. Já teve uma batalha. Foi mais uma batalha de abertura. E aqui eu só posso esperar para ver como é que vai ser. Não tenho a mínima noção de como é que vai ser essa batalha. Egro Jota vs. Jaycee Gomes. Também uma batalha completamente pesada. Pelo que vimos aí nos vídeos anteriores. Jaycee Gomes também é um crazy. Também tem umas barras completamente crazy. E o Egro Jota é o gladiador. Revelação. Acredito que vai voltar para essa temporada com tudo. Completamente pesado. Porque já vai ter muito people com vontade de lhe ouvir. Então o Egro Jota aqui já parte com uma ligeira vantagem. Grupo C. Jokal vs. Pipilson. Jokal é um excelente gladiador. Acabou de fazer a batalha internacional contra o Spice One. Foi nas minhas finais contra a GMC. Claro que aqui o Jokal parte com vantagem. De muita, mas muita vantagem. Pipilson é um bom gladiador. Vai ser um novo na RPL. Mas ele já batalha em outros torneios. Em outras ligas. Então acredito que vai ser uma batalha pesada. Mas aqui é claro que o favoritismo vai para o Jokal. Lilith vs. Beatriz. Duas girls. Duas girls. E é bom quando temos também a batalha de duas girls. Lilith é uma gladiadora que já afirmou um certo nome. Já deve estar a fazer a terceira ou quarta temporada. Creio eu. E Beatriz vai começar agora. Bom. Batalha entre mulheres. É uma batalha também complicada. Mas aqui a Lilith parte com vantagem. Todo mundo já conhece a Lilith. A Lilith já é mais famosa que a Beatriz. Tem mais barra. Tem mais tradas. Sabe como é que o game funciona. Kanga Ji vs. Magnata das Palavras. Uma batalha entre anciãos. Entre dois bons gladiadores. Vamos ter aqui o retorno do Kanga Ji. E o Magnata das Palavras. Vai ser uma batalha pesada. Em que sinceramente eu acho que eu vou dar equilíbrio para os dois. Com um pouquinho mais para o Kanga Ji. Mas vamos ver como é que vai ser. Prof. Skill vs. The Wiz. Prof. Skill Novato. Também completamente top. O último gladiador que acabamos de ver aqui nos vídeos. The Wiz é um gladiador que ainda está a firmar-se. Ainda não teve nenhuma vitória oficial na liga. Venceu uma batalha de abertura. Mas ainda tem muita coisa para mostrar aqui. Para mim aqui ele parte como favorito. E vamos ver como é que vai ser. Grupo D. Valdemar vs. Yafapi. Boa batalha. Batalha dos gigantes. Mas o Valdemar é simplesmente o campeão da nona temporada. Então aqui também parte já com um certo favoritismo. Mas o Yafapi também tem que mostrar trabalho. Temporada passada não mostrou muita coisa. E agora é hora de tentar mostrar um pouco mais. Ou tentar ir um pouco mais além da liga. O Yami vs. Young Black. Sinceramente para mim essa é a batalha de cartaz. Essa é a batalha mais pesada. Eu acho que esse grupo D é o grupo da morte. Porque temos quatro bons gladiadores. Já mais antigos. Cinco. Com seis gladiadores completamente top. Valdemar, Yafapi, Yami, Young Black, Babalux e Benilão. Damn. São seis gladiadores completamente pesados. Já tem uma estrada longa nos reis do rompimento. E aqui já claramente para mim este é o grupo da morte. Young Black vs. Yem. Eu só posso esperar show, espetáculo da parte dos dois que vençam o melhor. Babalux vs. Dedes Camilo. Dedes Camilo é um novato. Babalux é o mais ancião. O Babalux temporada passada para mim ele não estava lá muito nice. Pareceu que ele não estava muito com a cabeça no lugar certo. Devido às coisas que aconteceram na temporada anterior. Em que ele fez um bom percurso. Depois encontrou-se com o Brasa e aconteceram algumas cenas. E depois quando ele voltou para a nona temporada. Eu acredito que a psique dele ainda não estava no lugar certo. Fez uma batalha fraca e perdeu na primeira batalha. Aqui Elvis vs. Benilão. Mister Atormento claramente vai partir aqui como favorito. O Elvis também é um novato. E vamos ver o que é que isso vai dar. As batalhas que oficialmente vão começar dia 16 de abril. E para mim, na minha opinião, o grupo da morte é o grupo D. E você que está do outro lado. Qual o grupo da morte aqui no teu ponto de vista? Como é que você acha que será essa décima temporada? Teremos clássicos ou não? Teremos batalhas extremamente pesadas. Quem é o atual favorito para essa décima temporada? Então, vamos lá.